Mostrar os buracos Mostrar os buracos ali Buraco, buraco e mais buraco Olha só como é que está essa via, Diego Buraco, eita Assalto mal feito Parece que veio algum míssel lá da Rússia Lá para a Ucrânia e bateu aqui, velho Porque o negócio está feio Está feio aí Só empresa, só empresa E é ruim dentro de empresa É que aqui é um polo industrial, né, Lovivaldo Como eu disse para você aqui Tem algumas casas sim Mas o forte mesmo aqui é as indústrias São as empresas Diversos serviços eles fazem aqui Tecnicamente a grande maioria das empresas Quase todas são metalúrgicas São moldadoras de plásticos Tem empresas muito grandes aqui Com sede aqui E o que a gente está pedindo aqui Nada mais é do que fazer uma coisa legal Não só para as empresas que estão aqui Mas também para as pessoas que residem aqui Se você prestar atenção do lado direito aqui Existem algumas casas sim Tem muitos moradores que residem aqui O que a gente está pedindo nada mais é É fazer um asfalto digno aqui Para o pessoal poder passar aqui E não ter dor de cabeça Quando chove aqui, gente A gente recebe muito vídeo aqui dos moradores Mostrando como é que fica a região E aqui fica muito ruim Até mesmo por conta do asfalto Está ruim A chuva quando vem aqui Ela dá uma castigada muito forte Na população que reside aqui A água acaba entrando nas casas Por conta de ser uma rua Que não tem escoamento de água Não tem guia Não tem sarjeta E assim O que a gente está pedindo nada mais É de colocar um asfalto digno aqui primeiro E depois a gente está em cima Até mesmo da sua prefeitura Para poder ter um Uma guia e sarjeta digna Aqui também para o pessoal Esses postos que vocês estão vendo Aqui à sua esquerda A gente já fez a solicitação Para a Enel Para fazer a troca Que a grande maioria deles São de madeira Aqui para baixo não Aqui para baixo ainda já está Em concreto Mas a grande maioria lá para cima Está de madeira ainda E a gente sabe que existe uma lei Foi proibido os postos de madeira E a gente só está cobrando O que a lei pede O fato é Aqui tem tudo Só que tem a prefeitura Só que tem a prefeitura Tecnicamente quase isso Rua Particular Timão Mano Olá galera Tudo bom? Diego Figueiredo falando com vocês novamente Estou aqui hoje na Rua Particular Timão Estou tecnicamente quase no meio dela Aqui é um polo industrial Para quem conhece aqui São Mateus Tem muitas empresas aqui De vários segmentos Vamos dizer assim Aqui é um polo que emprega muitas pessoas Ali embaixo tem a EcoUrbs também Aqui é tecnicamente a avenida principal daqui E a gente está vindo aqui Para fazer um ofício De tapa-buraco E repavimentação aqui da região Porque o asfalto aqui Infelizmente não está um asfalto muito legal E aqui passa muito caminhão Aqui passa muitas pessoas Que vêm até as empresas aqui Fornecer serviços Entregar serviços Então a gente vai estar pedindo aí Para o nosso vereador Gilson Barreto Dar uma sensibilizada No nosso prefeito Ricardo Nunes Para poder dar uma atenção Mais redobrada aqui na região Para poder fazer um asfalto Com maior qualidade Até mesmo para suportar O peso dos caminhões E tudo que passa aqui E para também poder ajudar Os empresários aqui da região E os moradores que residem no local Então tecnicamente O que a gente vai fazer É só tentar acelerar um pouquinho mais O processo Para regularizar isso daqui O mais rápido possível Lembre-se gente Nosso lema é visão Planejamento E resultado E logo logo Vou mostrar para vocês Como é que vai estar aqui Porto T standards E agora T conocer E aí Obrigado.